Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esquece de avaliar o vídeo e me segue para maiores informações. A psicóloga Fabiana Maia Veras, de 45 anos, foi encontrada morta dentro de um consultório em uma clínica no início da noite da terça-feira, dia 23 de abril, no bairro Vertentes, em Açu, na região oeste do Rio Grande do Norte. Segundo informações da polícia militar, que atendeu a ocorrência, a psicóloga foi encontrada morta com requins de crueldade. Ela estava amordaçada com os punhos cortados e havia muito sangue dentro da sala. Após chegar no local, a polícia militar isolou a área para os trabalhos de perícia por parte da equipe do ITEP, unidade de Mossoró. A polícia civil acompanha o trabalho pericial e colhe informações sobre a dinâmica do fato. O caso ainda é um mistério para a polícia e também para a família da vítima. Antes de morrer, ela postou vídeos em suas redes sociais com orientações sobre sua atuação profissional. Imagens de câmeras de segurança devem auxiliar a polícia civil de Açu nas investigações. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém e deixe também o seu comentário. Tchau, tchau e até a próxima!